O Nightmare Catnap e os Smiley Creators vão me atacar, então eu tenho que construir a minha base. Mas para isso, eu vou desenhar cada material que eu precisar, desde blocos ou até mesmo um balde de lava para acabar com todos esses monstros. Então o Nightmare Catnap vai me atacar, mas eu vou desenhar e você vai ter que me entregar tudo que eu desenhar, tá bom, Nightmare Catnap? Ah, tá bom, mas só se você desenhar aquele tipo. O quê? Mas é óbvio que eu vou desenhar direitinho, eu vou desenhar as piores das piores abadilhas já feitas pela humanidade humana, cara. Ah é? Quero ver. Ah é? Bom, para uma grande base, galera, eu acho que vocês já devem estar ligados no que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui um bloco de tijolo, porque tijolo é um dos blocos mais resistentes que podem ter aqui, aham. Ah é? Então eu vou dizer que tijolo, mas assim, você que tá falando da base, né? É, mas só que assim, é que a minha base também não pode ficar uma base feia, né? Ah, é, é, mas o que é essa? Não é porque, assim, de feio já basta você, então... Parou o morador da casa. O quê? Olha só, vocês param de me zoar, hein? Olha, eu fiz aqui um tijolo! Tá bom, um tijolo. É sério isso? Ué, você desenhou um tijolo. Ai cara, é sério que ele vai me obrigar a fazer isso, tá bom? Olha aqui ó, eu vou querer um pack de tijolo. Ah, boa, eu vou tomar aqui os outros 60 minutos. Beleza, ótimo! Então agora, galera, eu já posso construir a minha base. E agora a minha base vai ser a prova de qualquer smiley crito que aparecer, porque eu vou acabar com todos esses monstros que aparecerem aqui. Ah, tudo bem com uma onda bem pequenininha. Ah, peraí, peraí, mas você já colocou a cara! Ah, só três pra você ficar assim. O quê? Eu não acredito nisso! Ai, tá bom, eu já sei. Eu vou tentar... Eu vou tentar desenhar outra coisa. Peraí, sobe aqui. Ai, 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 ai! Ele tá batendo. Isso não vale, isso não é justo. Tá bom, tá bom, vem cá, vem cá. Aqui, ai, sai, sai, sai. Eles não saem de perto, cara, eles são rápidos. É, eles são bem rapidinhos, né? Tá bom, tá bom, eu vou chegar agora. Um, dois, três e... Boa, cheguei! Ótimo, quero ver eles me atrapalhar. Então agora, o Craftcorn, eu vou desenhar uma coisa muito interessante para você me entregar. É que eu tava olhando pra ela, eu acabei falando o nome dela. Nossa, somente ocupação. Ah, é mesmo? É, filho, que não sabe o nome dos Smiley Creators. Lógico que eu sei, mas aí você já quer te pedir demais, olha só. Eu vou querer uma coisa muito boa, que é muito necessária para mim acabar com todos esses Smiley Creators que estão enchendo meu saco. Eu, hein? Ah, quero ver, quero ver, quero ver. Beleza, tô quase lá. Pera aí, pera aí. Ok, ok, ok. Agora vou colocar aqui quantos que eu vou precisar. Vou precisar de um cinco, vai. Um cinco desse aqui. Ah, balde de lava. Ah, perfeito. Vou lá. Um balde de lava. E agora enquanto você vai pegando um balde de lava, eu vou pedir também um mapa. Aham. Tem aqui uma pazinha, vem aqui e desenha a pazinha. Perfeito. Tá quase lá. E olha só, galera. No final, eu quero que vocês mandem aí nos comentários se os meus desenhos estão dignos do catnap monstro pegar e me entregar o que eu desenhei. É, e aproveita também e comenta se a paz do Speed ficou muito linda ou muito protegida. Uh, isso aí. Olha só, e aí? Aham. Aham, parece um pirulito, mas um pirulito tomou uma barra. Pirulito, mano, é pirulito, cara. Tá bom. Agora vou me distrair os Smiley Creators. Corre, 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 corre. Ai, pra onde eu vou colocar? Já sei. Eu vou colocar aqui, ó. Cava no chão, cava no chão. Ai, eles me bateram muito rápido. Tá bom, vem aqui. Vem, vem cá, vem cá. Vem cá. Ih, ih, ih. É isso aí que você é. Eu sou muito esperto. Vai pra lá, vai. Só puxar pra dobrar na própria vadinha. Ah, cara, é sério isso? Uou, é. Ih, rapaz, eles não ficam na lava. Eu vou ajudar você, porque você tá demorando muito. Ah, é claro. Você também escolhe logo os Smiley Creators, que eles batem muito rápido em mim. Eu, hein. Agora vem aqui. Ok, ok. Olha, estou quase fazendo aqui nada mais nada menos do que algo pra deixar os Smiley Creators lá pra trás. Deixa eu fazer um buracão. Vem cá, vem cá, pega. Ok, ok, ok. Ai, derrubei um. Ui, amor. Vai, vai. Outro já foi. Vai, vai. Vocês vão ficar aí. Beleza. Uhul. Pronto. Agora vai continuar a sua casa, senão vai ficar desprotegido e vai passar pra esse um pouco de novo. É mesmo, você tem um grandinho ponto, mas eu já cavei o buraco. Caso aqueles Smiley Creators possam me atacar novamente. Então, vou terminar a minha base. E uma base muito bonitinha, tá bom, galera? Aqui é uma base pra uma pessoa só. Não precisa de muita coisa, né? É verdade. Ok, ok, ok. Eu acho que daqui a pouco eu vou ter que pedir mais bloco de tijolo. Aham. Ah, mas agora que tijolo dá pra te descer aqui, não. Ai, cara. Que isso me dá uma boa ideia, na verdade, galera. Isso aí. Aham. Deixa eu desenhar uma porta, uma porta grande. Aham. Ah, vou entrar. Ah, mas é claro. Ô, Nightmare Cat Neve. Mas é claro. Olha só. Ai, cara. Meus blocos acabaram. Então, agora, eu já sei o que eu vou desenhar. Além dos blocos, eu vou desenhar uma coisa muito interessante aqui. Uma porta, logicamente. Não precisa escrever 64x de novo nada, viu? Você é bonzinho que você. E todo bloco que você desenhar agora, eu vou dar um pede no bloco. É, sério? É. Mas é tão mais feliz, né? Beleza. Ótimo. Ai, cara. Tá vendo? Quem disse que o Nightmare Cat Neve é um vilão, galera? Está enganado. Ele não é um vilão. É. Vou até deixar um presente pra você na sua casa. Sério? Opa. Beleza. Olha só. Qual que é que eu desenhei uma... É duas portas, né? Deixa eu colocar aqui duas. Duas portas. Isso aí. Hã? Eu entreguei um pedaço de porta, mas você quer duas? Não. Ah, mas é claro. Ih. Ah, tá bom. E agora, o que eu vou desenhar também, galera? Toda casa precisa de vidro. Então, eu vou desenhar um vidro. Mas é que tá. Como que desenha um vidro aqui, hein? Rapaz, deixa eu ver aqui. Fazer isso aqui, isso aqui. Aqui. E... E... Esse vídeo até eu tô curioso pra saber. Aham, aham. Ok. Tá quase lá. Agora deixa o céu bem clarinho ali atrás. Aham, ótimo. Tá quase lá. Tô terminando de desenhar o meu vidro. E tá ficando bonitinho. Eu quero ver, hein? Ó, ó, ó. Ficou bacana, galera. Ó. Me fala aí. Não ficou bacana? Ou não ficou? Aham, olha. E colocar 64, né? Esqueci. É, eu disse que ia entregar blocos inteiros, né? Ah, tá. Aí, ó. Ó, ó. Olha. Não vou ser sincero com você. O quê? Parece gelo. O quê? Ai, cara. Você vai me entregar gelo? Mas como não parece muito gelo, eu vou te entregar os blocos. Eba! Beleza! Ainda bem que eu desenho muito bem, galera. E agora... Eu quero saber que se você também desenhe de mim, você não ia... Você é esperto, hein? É, mas é claro, né? Tá, toca aí mais um pouquinho. Ai, beleza! Perfeito! Então agora eu já posso fazer os vídeos da minha casa e começar a me preparar mais para os próximos monstros, que esses monstros não vão me atracar mais. Aham, vem cá. Ai, não vou te atacar mais não, hein? Ah, não... O quê? O quê? O quê que é isso? Catnap, por que você fez isso? Ai, corre, corre! Sai, 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 sai. Show, 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 show. Ai, cara, eles vão ficar aqui me atrapalhando, né? Eu acho que sim. Ai, eu vou ter que me livrar deles, né? É, possivelmente. Tá bom. Se eu tivesse uma espada... Ai! Aqui, ó. Eu sou muito mais esperto que isso. Catnap! Ha, 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 ha! Ah, tem que ser muito esperto, hein? Isso aí. Tô sacrificando a minha casa, queimando ela, mas... Isso é o de menos. Olha só o que eu tô fazendo com eles. Ah, ué! Não! Sai daqui! O que é isso? Eu não tenho dinheiro, velho! Ai! Ai, ai... Tiqui, tiqui. Ela pegou e subiu lá em cima. Isso não é justo. Olha, o lado bom é que agora não vai descer pra te percar, né? É, o lado bom é isso. O outro lado é que ela tá... Que eu tô queimando aqui sem parar, cara. Eu, hein? Tá bom. Então, agora que a Tiqui, tiqui virou o mascote oficial da minha casa, olha só como que ela tá ali. E eu vou aqui, ó, me livrar dela. Aham, vem aqui. Vem de boa. Quero ver, quero ver. Ah! Espeto, menino, hein? Aham, sou muito esperto. Beto, olha só. Acabei com a Tiqui, tiqui, hein, galera? Agora. Nunca foi tão fácil acabar com esses Smiley Creators, anjo, hein? Muito fácil mesmo. Ó, vou fazer a gente lançar pra aqui e vou consertar a sua porta aqui. Ai, por favor. É, eu tava colocando tanto no desespero, galera, que eu acabei errando aqui a minha porta. Mas, de qualquer maneira, olha só como tá ficando a minha base, hein? Hã, hã, hã? Ah, até que tá ficando bonitinha, hein? Parece aquela cara com os três portinhos. É, só que tem um detalhe, você reparou? Não. Olha as janelas. Ah, entendi. As duas da frente. Ah, você? Pode ter que acabar errado. Ah, minha casa tá torta! Eu não acredito nisso. E aí, pô, vai até ali em cima. Mas foi no nervosismo. Olha só, agora, pelo menos, eu já construí aqui as janelas e esses Smiley Creators não vão passar da minha casa. Olha só que coisa boa. É, o que importa é a segurança, não é mesmo? Isso aí, o que importa é a minha segurança. Agora, eu vou desenhar uma picareta e uma espada que eu vou precisar. É, isso que é isso. É como as ferramentas. Ok, agora vem aqui. Perfeito. Ó, tá ficando bacana, hein? Vem cá. Aqui, aqui. Ótimo! Rapaz, se eu não sou um belo desenhista, eu não sei o que eu sou, hein? Eu sou eu. Peraí, cara. Não é assim, tá bom? Ué, você não sabia o que era. Mas não pode ficar chamando os outros de feio assim de graça, não. Você me chamou de feio, parceiro. Esqueceu? Não, mas é você... É verdade, né? Aí é o que acontece, né? Tá bom, tá bom. Olha só. Terminei! Eu quero uma espada e uma picareta de diamante! Ah, ficou bonitinho, hein? Ficou, né? Ficou. Então, toma aqui espada, toma aqui picareta. Uh, valeu! Ótimo! Então agora, galera, o que eu vou fazer? Eu vou começar a preparar aqui uma armadilha para esses Miley Creators não poder nem pisar na minha casa. Isso aí, ó. É uma armadilha? É uma armadilha contra eles. Eles não vão poder nem chegar perto da minha casa, que senão eles vão se arrepender e sofrer as consequências. Ah, tá bom. Só espero que você não ganhe muito papel na sua casa, viu? Ah, o que aconteceu na frente da minha casa, hein, ô Nightmare Cat? Não, não tem frente da minha casa nada, mas tem gente visita esperando você. Peraí, visita? Eu não acredito nisso. Ah, tá bom, peraí, peraí, peraí. Tem visita. Então, deixa eu ver o que... Ai, cara, são Smiley Creators, são Smiley Creators, são Smiley Creators, são Smiley Creators! Ah, fica aí! Ih, bobões! Ih! Ih, ó, mas só que eu tenho uma grande estratégia, correr pra minha casa e ficar dentro dela. Ah, faz sentido, vai como você vai botar essas armadilhas agora? Hum, você tem um grande de um ponto, Nightmare Catnap, então... E eu tenho uma ideia perfeita. O quê? Já que você já botou lava desse lado, é só você andar até ele se ir pra cá. Assim? Mas aí... Ah, é! Se não sou eu te ajudando... Oh, se não é você me ajudando? Quem é, né? Acaba com os Smiley Creators! Vem cá, seus bichos feios, bicho feios, bicho feio, bicho feio, bicho feio, bicho feio! Acaba com eles! Você falou tanto da lava que eu tinha esquecido que você tinha espada. Ah, mas é claro, as espadas é pra agilizar o processo que eu tô acabando com os Smiley Creators. Olha só, acabei com todos eles. Ah, menina boa, hein? Fazer um sobão, hein? Peraí, tá vindo uma onda maior? Como assim uma onda maior, cara? Ah, tá, beleza. Valeu por ter explicado, tá bom? Ótimo, agora olha só, galera. Eu vou colocar aqui, ó, as lavas. O único ruim é que o quê? Acabou as minhas lavas. Tá bom, mas relaxa. Olha só, eu vou colocar as lavas aqui, ó, elas vão se esticar. E agora eu vou... Só mais um pouquinho, eu vou ter que desenhar mais balde de lava. Ah, tô desenhando, ó, vai. Aham. Vou bizar demais. É claro, eu não sou bobo. Aqui, ó, mais cinco. Mais cinco baldes de lava, por favor. Opa, beleza. Opa, beleza, ótimo. Então agora, galera, eu acho que eu já literalmente terminei a minha base. Estou preparado para tudo que der e vier. Aham. Catnap? O Catnap, quem é o Catnap perto de mim, filho? Eu sou muito poderoso. Ai, o que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso aqui, ó? O que? O que é que o Catnap tá aqui? É, foi o que eu disse, né? Quem é a Catnap perto de mim? Acaba com ele. Vai pra lá, vai, 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 vai pra lá, vai pra lá, bicho feio. Você vai ficar aí, vai ficar aí e vai se arrepender. Ah, só foi um zé mal, hein? Aham. E que tal o foneio? Hã? Como assim? Ai, 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 o plástico Catnap. Vai pra lá, vai, 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 vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, bicho feio. Vai pra lá. Perfeito. Olha só, olha só, hein? Vai pra lá, meu, eu, hein? Por que esse... Ok, ok. Agora aqui, ó. Ele não consegue nem passar daqui. Bobão! Bobão! Ah, olha só, parece que você enfrentou todo, hein? Agora se prepara, porque logo, logo, será a roda final. O quê? Ai, cara! Ai! Nossa, se prepara, Cat. É, eu sei, mas pra minha roda final eu vou desenhar uma coisinha que vai ser muito boa e que eu desenho em todos os vídeos de desenhando. Ah, vamos ver. O que é que é? Eu agora tô curioso. Aham, uma coisa que eu desenho literalmente em todos os vídeos de desenhando e é a minha especialidade em desenhar. Ah, armadura. Ah, não? Aqui, ó. Claramente não. Olha só, esse desenho aqui tá ficando bonito, hein? Rapaz. Especialidade, né? Aqui, ó. O que ele faz de bom? Uma sandourada! Isso aí! Porque eu tô ficando com fome. Logicamente que eu iria desenhar isso. Então, para um segundo plano B, eu acho que eu já tenho aqui o plano certo pra desenhar. Deixa eu vir aqui. Vou ter que desenhar um isqueiro. Aqui. Como que desenho um isqueiro? Lascou! Eu acho que ele é meio que assim, né, galera? Assim, ó. Ele é meio que assim. Aqui, assim. Eu acho que ele é assim, ó. Vou lá! Olha! O quê? A proporção tá bem errada, tá? É sério? É. Mas... Você vem com esse próprio, ó. Ah! Tá idêntico, ó. É, literalmente idêntico. Você fez um D com uma gota. Tá literalmente idêntico, eu, hein? Isso, pra mim, é no mínimo o recalque da sua parte, ó. Que é, Tinep? Ah, recalque, né? Enquanto isso, eu tô fazendo aqui o telhado da minha casa. É coberto. É o único bloco que me sobrou. Entendi. Então eu vou chamar uma galera pra te ajudar, viu? Ah, é. Pode chamar a galera que for. Eu aposto que eles podem entrar aqui dentro da minha base. Eles não conseguem entrar aqui dentro. Olha só. Ah, ah, ah. Seus bobões, vocês não conseguem. É verdade, né? Eles não conseguem entrar aqui dentro. Tô falando, tô falando. Aham. Agora eu venho aqui. Quebra aqui. Beleza. Olha só. Pessoal, a porta tá aberta, tá? Quê? Como assim a porta tá aberta? Eles não entram pela porta, você é burro, né? Os Smiley Critters é mais burro do que você, o Nightmare Cat, né? Eles não entram. Mas não que isso seja problema. Olha só o que eu faço aqui com eles, ó. Claro que vale. Olha só lá, mas literalmente... Para com isso, cara. Eu, hein? Olha só. Pelo menos eu não vou deixar ser vencido. Olha só. Literalmente, os Smiley Critters estão perdendo aqui dentro da minha casa. Acabaram de morrer. Prontinho. Ah, esqueci de dois. O quê? Ai, ai. Por que você colocou o Catnip no meu telhado? É, na sua terra. Ai, cara. Eu, hein? Você, você é muito traiçoeira. Ah, é. O quê? Para com isso, Catnip. Ai, para com isso. Por que que ele está vindo atrás de mim? Eu, hein? É você. Ah, é. Pra mim, eu acho que tem muito pouco. Isso aí. Muito pouco Smiley Critters. Eles são fraquinhos. Eles nem aguentam lutar contra mim, ó. Ah, é muito bom, né? Aham. Isso aí, ó. Se multiplicar, hein? Se multiplicar, como assim? Como é, amigo? Ahá. Meu Deus. Catnip, você é maluco, cara. Olha o que eu tinha Smiley Critters. Você colocou. Pera aí. Espera aí, Pinocco. Eu tenho uma grande estratégia. Olha lá a estratégia. Vai contar para mim? Aham. A minha grande estratégia. Nada mais. Nada menos é que essa aqui, ó. Deixa eu acabar. Deixa eu só acabar com esse... Ah, ele tem um cotoquinho aqui, velho. Eu, hein? Passa por debaixo. É sério isso? Aham. Prontinho. Ótimo. Agora sim. Eu passo a acabar com eles. Vem cá. Catnap. E bumba. Vem cá. Agora, eu tenho, logicamente, uma grande estratégia para acabar com todos esses Smiley Critters que estão aqui enchendo meu saco, cara. Coi. Coi, 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 coi. Eu estou indo para você, hein? Beleza. Ótimo. Então agora, tudo que eu preciso fazer é desenhar meu próximo desenho. Ok? Falta um pouquinho. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Aí. Beleza. Agora, eu quero ver, Catnap. Você vai ter que me entregar e sem choro. Ah, vou chorar sim. Oxe, por quê? Ah, sei lá. Eu posso fazer uma capizela. É mesmo, hein? Você tem um grande... Você deu um grande ponto. Mas, olha só. Esse bloco aqui, eu quero ver você me entregar. E eu quero ver agora. Olha só. Estou quase terminando, hein? Ah, quero ver, quero ver. Tem aqui. Agora falta escrever o nome aqui na fachada. Beleza. Aham. E vale agora escrever no bloco, você quer? No bloco tem um nome, seu burro. Ah, então deve ser placa. Deixa eu pegar o placa aqui. Claramente não. Eu quero TNT. TNT? Aham. Ah, tá bom. Toma aí. He, 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 he. Eu acho que você já deve estar sabendo o que eu vou fazer. Mas vai saber agora direito. Coi, coi, coi. Ai, quase que... Ok, ok, ok. Agora, tudo que eu tenho que fazer é sacrificar a minha base. Pelo bem meu e de todos esses Miley Critters. Eu vou acabar com eles. Aham. Ah, é sério que você vai fazer isso? Aham. Você vai ver a maior explosão do Minecraft, cara. Vem cá, vem cá. Constrói, constrói. Agora perfeito. Preparado? Vai, 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 vai. Corre! Boa! Boa! Uou! Ha, ha, ha! Isso aí, Nightmare Catnap. Eu acabei com os Smiley Critters. É. Ou mais ou menos. Eu acho que falta um monte. Como assim, um monte? Rapaz, por que tem tantos Smiley Critters assim, cara? Ah, então você vai fazer os Smiley Critters aí. Calma aí. Por quê? O que é isso que você perdeu? Ah, isso não é justo. Socorro!